Música Depois de vários dias aqui nas trilhas, saindo lá de Belo Horizonte, passando por Sabará, Alphaville, chegando em Ouro Preto, finalmente agora aqui em Mariana. Juliano, falta pouco agora, hein? Quase missão cumprida. Falta pouco, Léo. Agora a gente vai pegar a segunda etapa do quarto dia e tá casca. Tá muito legal, muito legal. A prova tá muito bonita. Quem não vier vai perder uma grande prova, porque na verdade o dia tá sendo muito legal. Esse quarto dia vai ser um quarto dia, como sempre, curto e grosso. Mas é um quarto dia que... com muita trilha nova, com trilha inédita aí. Escutaram aí o recado, né, moçada? Esse Independência com certeza vai entrar pra história. Muita pedreira. Trilhas técnicas e muita aventura. Esse é o Independência 2011. Vamos embora, né, Ju? Chega de papo. Vamos acelerar, porque tem muito chão, né? Vamos lá. 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 É só a vida, não é o suficiente, não é o suficiente, não é o suficiente, não é o suficiente. Não é o suficiente, 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 não é o Isso não é verdade, isso não sou eu, não sou eu. A CIDADE NO BRASIL Temos uma parada agora aqui, uma plantação de eucalipo. Juliano, agora falta pouco então para retornar a Mariana. Falta pouco, Léo. Vamos aí já no finalzinho, nos últimos 40 quilômetros. Muito chão ainda pela frente. Muito chão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu estou para você, como você me vê. Isso não é verdade, isso não sou eu. Isso não é verdade, isso não sou eu. Isso não é verdade, isso não sou eu. Isso não sou eu, não sou eu. 10 dias andando pelas trilhas do Caminho do Ouro, finalmente chega ao fim o levantamento do Enduro Dependência. Juliano, tranqueira, pedreira e muita aventura. Pois é, Léo, foram 10 dias aí intensos, né, muito legal. Assim, minhas ferrarias adoram fazer isso e tenho certeza que a turma vai gostar muito. São 4 dias aí de muita aventura, muita adrenalina, muita trilha, muito visual. Então, assim, tudo que a gente pôde colocar e que a gente conseguiu garantir uma segurança, uma qualidade legal de trilha para vocês, está aí. Está dentro daqui da planilhinha que vocês vão estar recebendo aí na semana de 7 de setembro para fazer o Enduro da Independência. Estou esperando vocês aí. É isso aí, gente. Até setembro. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma